Bom dia, pessoal. Alguns aí? Bom dia. Estão escutando? Tudo certo? Temos alguns ali. Deixa eu ver. James, LGK9TV, não sei quem é. E Felipe Dansman. Todo mundo aí? O pessoal fica meio tímido. Seguinte, pessoal. Então, vamos devagarinho aqui. Vamos nos acostumando com essa forma aí de dar aula ou de trabalhar. O que acontece? A gente está nesse período bem complicado aí. Todo mundo está sabendo. Não precisa nem explicar muito, né? E a gente precisa, na verdade, é organizar as nossas atividades aqui. Por isso que eu estou fazendo as aulas pelo Zoom. Porque o sistema do IPA ainda está apresentando algumas inconsistências ali. E essa ferramenta do Zoom, ela abre essa sala virtual. Então, todo mundo entra. Eu deixo gravada também a aula. Eu gravo aqui. O vídeo fica muito pesado. Então, eu tenho que seccionar ele para depois conseguir subir no YouTube e tal, né? Mas, de qualquer forma, eu tento fazer isso para vocês. E deixo a aula disponível. Porque, sei lá, alguém que não viu na hora ou viu e quer ver de novo. Enfim, né? Tudo certo. A ideia é que a gente também interaja, viu? Então, não fiquem tímidos. Podem falar. Porque a gente... Agora nós estamos em quatro aqui. Então, eu não sei como é que... Se o pessoal vai... Vai... Vai aderir. Como é que vai ser. Mas a gente vai tocando aqui. Vou tentando passar para vocês mais ou menos o que eu tinha... O que eu tinha imaginado, né? Para a aula de hoje. Está bem? Tranquilo? Sim? Não? Talvez? Chat? Está tudo... Está andando aí? Está tudo certo? Conexão boa? Conexão boa? Certo. Tudo certo? Então, tá. Beleza. Olha só. Então, a gente tinha... A gente tinha falado ainda faz o quê? 15 dias, né? Semana passada, eu só deixei assim meio em off para vocês fazerem as atividades a respeito dos vídeos. Para a gente retomar, né? Já que faz tempo. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos? Deixa eu abrir aqui para vocês. Para a gente conseguir ver. Os vídeos que estão lá no nosso... Vou compartilhar a tela aqui. Vamos dar uma olhadinha. O acordo comemorado no grupo de WhatsApp foi fechado depois de três dias de conversas pelo aplicativo. Eram quatro participantes, os advogados de cada lado, o juiz do trabalho e a assistente do magistrado. O grupo foi criado por sugestão do juiz Vinícius Rezende, logo após a audiência de instrução em São Bernardo do Campo. Eles se reuniram em audiência apenas para homologar o acordo. As partes são relativamente próximas de um acordo e para evitar dispensar as partes e eventualmente não chegar na conciliação, a ideia foi a gente continuar com o contato, continuar conversando, só por meio de um grupo de WhatsApp. As duas partes acharam que a justiça ficou bem acessível nesse caso, o juiz conversando diretamente com eles, etc. Foi um ponto positivo. E o uso da ferramenta no Tribunal do Trabalho da Segunda Região foi bem mais longe e atravessou o Atlântico. Outro grupo criado, também no WhatsApp, ajudou a fechar um acordo entre um reclamante que estava na África do Sul e o reclamado no Brasil. As partes e os advogados criaram o grupo e em pouco mais de uma hora saiu o acordo, que foi homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Zona Sul, o Sejusque Sul, na capital paulista. O senhor já tinha fechado um acordo tão longe? Não, esse foi realmente o mais distante e ele realmente só foi possível por conta do WhatsApp. A advogada trouxe a notícia de que ele estava interessado em fazer um acordo, mas pela ausência, nos moldes tradicionais, seria inviável fazê-lo. Então, o que eu fiz? Suspendi a audiência por duas horas, sugeri que eles criassem um grupo de WhatsApp para tentar fechar o acordo. Para acompanhar as plataformas digitais, a Justiça do Trabalho tem usado o aplicativo de troca de mensagens ainda como um meio de produção de provas. Podem ser textos, áudios, fotos ou vídeos, que são juntados aos autos e ajudam no processo. A juíza Laura Benda já julgou casos no TRT da segunda região em que havia provas retiradas do WhatsApp. A maior parte delas são conversas por escrito. Aí, normalmente, eles tiram print das telas e juntam os prints ao longo das petições. Mas há casos de áudios também. Vídeos eu ainda não julguei por WhatsApp. Só vídeos gravados por celular, esse tipo de coisa. O uso dessa tecnologia do WhatsApp já pode facilitar também outro ato processual, as intimações das partes. A decisão é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas o uso do aplicativo não é obrigatório. As partes precisam concordar com esse procedimento. Ou seja, a adesão é voluntária, assim como nas tentativas de acordo pelo WhatsApp. Eu acho ótimo, primeiro, porque é mais salary, mais barato e, por vezes, as partes também se sentem mais próximas do Poder Judiciário. É, pessoal, tem mais gente aí? Entrou mais um ali que eu vi. Bom dia. Bom, o pessoal está chegando. Enquanto isso, a gente está assistindo um pouquinho aos vídeos que a gente tinha conversado no final da outra aula lá. Guilherme? Oi. Oi. Eu só peço assim, de repente, se está com barulho, acho que, ao redor, aí é melhor desativar o microfone. Porque aí, se não, aparece aqui também. Não que eu não queira que vocês participem. Podem participar, podem abrir o microfone, não tem problema. Só que, se está com o som meio aberto por aí, às vezes ele vai dar esse ruído. Mas é natural, é da ferramenta mesmo, fiquem tranquilos. Agora eu acho que eu fechei, vamos ver. É, agora fechou. Guilherme, agora está fechado. Mas tudo bem, só se tiver muito ruído, fiquem tranquilos. É igual sala de aula, só que a gente não está presente fisicamente. Tá? Tranquilo? Boa noite. Vamos lá. Dois artigos, então, gente. Vou dar uma contextualizada ali, de acordo com o vídeo ali, tá? O que acontece? Como vocês viram ali, nós temos já situações na justiça, né? Em que a gente tem notícia de acordos, de intimações, de diversos atos processuais, ou seja, atos das próprias partes e atos judiciais que têm algum viés de ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas envolvidos nisso, né? Então, o que acontece? Isso não tem regulamentação ainda específica. O CNJ tem uma orientação já, tem resolução, mas isso não tem força de lei. É uma resolução do CNJ. Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o que vai acontecer e como é que nós vamos poder ter um regramento ou ter uma garantia fundamental no processo sob a ótica da informatização judicial. E é exatamente isso que traz o artigo ali do Henrique de Moraes Fleury da Rocha. É um artigo bem tranquilo que eu tenho ele há um tempo já. Eu achei ele muito interessante porque ele traz alguns pontos, assim, principalmente dessa ideia entre direito e sociedade, de como é que o direito reflete os fatos sociais. Isso a gente já fala bastante sempre em sala de aula com a questão de fontes materiais, fontes formais. Onde é que vem o direito, né? E quando a gente está no processo do trabalho, a gente sabe que a fonte, por excelência, é a fonte formal, que é a lei, porque eu tenho que ter uma garantia. Então, assim, é muito legal, é tranquilo que a gente pense e inove nesse ponto processual. Por quê? Para que a gente tenha um outro princípio do próprio processo de trabalho, que é a celeridade. Como vocês viram ali o exemplo no vídeo, né? Poxa, tinha um acordo que o reclamante estava na África do Sul. Imagina. Tem vezes em que as partes se submetem ou se dispõem a receber as intimações pelo WhatsApp. Mas saibam que isso não é a regra. Então, é o que eu compartilhei ali com vocês no Telegram, né? Aquela imagem para a gente se questionar nisso aqui, né? Questionar o quê? Questionar quando der o problema. Não que a gente queira ser o problemático, sempre o chato do direito, né? Mas a gente precisa entender essa flexibilização e essa questão de informatização ou de, digamos assim, da inserção desses novos meios para o processo do trabalho de acordo com os princípios gerais de processo do trabalho. Então, o princípio de celeridade não pode se sobrepor à segurança jurídica, ao devido processo legal. Então, o que a gente viu? Nesse vídeo ali, nós vimos uma situação de acordo, em que tudo deu certo, em que as partes estavam, vamos dizer assim, estavam cientes dos atos, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um cenário ali naquele videozinho, que é um cenário, para vocês verem, de um cenário ok. De um cenário joinha. Não deu problema, né? Agora, no outro vídeo que eu passei para vocês ali, só puxar, viram que eu compartilhei um materialzinho? Vou mandando no grupo ali, no canal, para vocês também verem, tá? Olhem esse aqui. Esse aqui já deu problema. Vamos assistir rapidinho. Uma ação proposta por causa de um imóvel penhorado indevidamente para pagar dívida trabalhista teve que voltar para a vara de origem, por causa de uma sequência de erros nas intimações. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que uma das partes foi prejudicada por causa da comunicação incorreta. O que ocorreu foi o seguinte. No erro da Secretaria da Vara do Trabalho, em Tatuí, em São Paulo, a intimação com o resultado da sentença não foi comunicada ao advogado indicado nos autos. O problema foi contornado, mas aí outro erro ocorreu em seguida. Dessa vez, a intimação foi para o endereço correto, mas com o nome da parte, ao invés do nome do advogado indicado. Para a relatora do caso na quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria de Assis Kalsin, é evidente que o autor da ação ficou prejudicado por causa dos constantes erros. Sendo assim, a relatora declarou nulo os atos praticados após a intimação irregular e, por isso, o processo terá que voltar à vara de origem para a republicação. Viram? Esse é o meu problema. Ou seja, e vocês viram, então, assim, eu fiz questão também de trazer esses dois, esse ponto e contraponto, porque esse segundo exemplo ali que eu trouxe ali para vocês não tem nada de eletrônico, tá vendo? Não tem nada de extraordinário, não tem WhatsApp, foi erro de nome, erro de publicação. Ou seja, eu não posso demonizar um processo eletrônico por alguns equívocos, algumas falhas de sistema. Gente, o PJE, que é o Sistema da Justiça do Trabalho, o processo judicial eletrônico, ele já melhorou bastante, tá? No começo, ele era realmente muito complicado. E um sistema de informática, vocês, com certeza, têm acesso a diversos sistemas de informática. Tá dando um ruído alto aí, não sei de quem é. Vocês têm acesso a diversos sistemas de informática e aí vocês podem ver que, às vezes, vai dar algum probleminha no começo, até as partes se acostumarem, enfim, é normal, né? É natural, assim, desse mundo do... Vamos dizer, o mundo da programação, né? Até a coisa andar, entrar no trilho e ir embora. Então, só para vocês entenderem ali, eu não quero que vocês pensem que o problema do processo, ele é o eletrônico, assim como eu não quero que vocês julguem isso de uma forma absoluta, de que a solução para tudo está no processo eletrônico ou nas questões de intimação virtual, né? A reflexão que eu quero que vocês tenham é exatamente essa aqui. Vamos pensar naquele problema ali, em que deu uma situação em que houve uma anulação do processo, né? Olha só. Quais princípios foram violados naquela decisão ali? Quais dispositivos legais foram feridos? Então, eu tenho aqui, por exemplo, princípio, o básico, tá, gente? E aí, um parêntese já, a gente vai avançando depois, para chegar a um aspecto mais teórico, quando a gente chegar a entrar em recurso. Gente, princípio, simplesmente referido em uma manifestação, eu não consigo trazer depois para fins de, por exemplo, de um recurso revista, de fazer subir um recurso revista. Os princípios violados aqui, o principal deles é devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, o que acontece? Toda vez que vocês falarem em algum problema processual, vocês obrigatoriamente têm que colocar na peça de vocês, nas manifestações de vocês, o fundamento constitucional. Qual é o fundamento constitucional? Se vocês quiserem anotar aqui, o principal deles, eu acho que eu coloquei no quadro. Tem um barulho alto aí de alguém, se conseguir baixar um pouco ou... Ah, acho que é o Guilherme, já leu o Guilherme. Estava meio alto ali. Quais os princípios violados, então, né? Podem botar bem grande no caderno de vocês, na anotação, onde vocês querem. Artigo 5º, inciso 54 e 55. Quer ver? Vamos lá. É até bom dar aula, assim, ó. Ó, artigo 5º, o famoso LIV, né? 54. Olha lá. Então, nós vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá no... Eu gosto de abrir sempre no Planalto. Ele dá um texto mais limpo, ó. Então, está ali a Constituição. Vamos no Ctrl F. 54. Então, está lá no artigo 5º. 54. Vejam só. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, olha só. Quais princípios foram violados? Bom, de prima, né? De prima, sim. De primeiro. Primeira coisa que a gente viu é que nós temos esses dois princípios inseridos em previsão constitucional e que essa previsão constitucional não foi observada. Ou seja, com certeza eu tenho como abordar o meu recurso, a minha manifestação em relação a esses dois princípios aqui. Entenderam? Como é que a lógica que a gente vai construindo de princípios, de como é que a gente vai abordando a questão de princípios ao longo de um processo é no fato que eu coloco o direito. Sempre vai ser essa jogada, pessoal. Então, essa jogada de processo vai ser o quê? Alegação, contraditório. Alegação, contraditório. Sempre numa via de duas mãos. Nisso, entre os contraditórios, vai ter uma figura central que é o juiz. É aquela triangulação clássica lá de autor, réu e juiz. Formação da LID. Beleza? Olha só. Então, nós falamos ali, falei pra vocês já numa amplitude aqui de constituição, numa amplitude de princípios e fui no principal deles. Princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Além do princípio, eu também tenho que buscar sempre uma fundamentação a respeito de dispositivo legal específico. Por quê? Porque uma questão importantíssima, gente, que vocês têm que começar o processo já, quando nós vamos para as partes, ali nós vamos falar um pouquinho de just postulante e aí vai ficar bem claro pra vocês, o porquê que... A parte pode, por vezes, fazer o seu papel como advogado ou advogada, se defender fazendo através do just postulante? Pode. Só que, por vezes, ela vai fugir dessa técnica. E o que é a técnica? A técnica é justamente a gente trabalhar fato, direito, fato, direito, de uma forma correta pra que quando a gente vai avançando no processo, quanto mais complexa ficar essa matéria, eu possa ter, além dos aspectos de mérito ou de fato em si, eu possa também ter aspectos jurídicos sendo discutidos. e aí reside a grande sacada e a grande... E o grande... Aqui, ó. É dica de um milhão de dólares agora, tá? Gente, processo se ganha no processo na maior parte das vezes e não só no mérito. Porque, às vezes, o mérito, ele é todo contrário ao cliente de vocês. Fala aqui advogado, tá? Vocês já sabem, já estão me conhecendo, porque eu sempre dou um viés de advocacia que é onde eu tenho uma cancha já há um tempinho legal aí. O que acontece? Muitas vezes a gente anula um processo. A gente consegue fazer um processo não subir em grau de recurso, sendo que a gente pode ter, assim, uma visão de que aquele processo em subindo ao segundo grau vai haver uma reforma da decisão. Aonde? Aqui, ó. Princípios, dispositivos legais, nulidades. Então, nós vamos trabalhar hoje, vamos chegar aqui, vamos entrar um pouquinho na questão das nulidades. Por quê? É aí, gente, que vai fazer a diferença a técnica do profissional da advocacia, a técnica do profissional do judiciário, a técnica do profissional do Ministério Público. O que nós somos? Nós estamos aprendendo a lidar num cenário, numa máquina, que é um processo judicial, a aula de processo de trabalho. Dentro desse processo do trabalho, eu tenho que ter o quê? Bom, eu tenho que ter chave de fenda, eu tenho que ter alicate, eu tenho que ter chave inglesa, eu tenho que ter todas as chaves para que eu consiga corretamente conduzir, construir, quem sabe, um elemento, como se fosse um elemento mecânico, que é o nosso processo. Então, desde o início do processo lá, eu tenho que observar todos esses aspectos técnicos, esses aspectos processuais, para quê? Não é para bonito, gente. É porque isso aqui é técnica. Senão, não tinha processo. Senão, qualquer jogar, jogar qualquer coisa para dentro de um determinado arquivo, seja ele eletrônico, seja ele em papel, era processo. E não é isso. O processo é uma sucessão de atos organizados que visam a obtenção de um determinado fim. Qual é o determinado fim? O fim é a devida prestação jurisdicional. Então, o papel do advogado é obter a devida prestação jurisdicional. é isso que ele tem que buscar do Poder Judiciário. O papel do Judiciário é prestar a devida prestação jurisdicional. O papel do Ministério Público é postular, seja como o fiscal da lei, nos casos em que o Ministério Público intervém de forma obrigatória, seja quando o Ministério Público é parte, por exemplo, quando ele tem uma, a juíza é uma ação civil pública, é ele, nesse cenário, ele buscar a correta prestação jurisdicional. Esse é o objeto, independente de onde eu estou dentro desse processo. Então, o que eu não posso ter? Eu não posso ter princípios violados, eu não posso ter dispositivo legal violado, eu não posso verificar nulidade. Por exemplo, aqui, as nulidades, né? As nulidades, elas são absolutas ou são, elas são nulas ou são anuláveis, ou seja, elas são relativas ou elas são absolutas. Nós chegamos a falar nisso na aula passada, eu não lembro sobre nulidades. Ainda não, né? Não? Boa. Porque é aí que a gente segue, então. Eu estava tentando me lembrar umas 15 dias, né? E tanta coisa aconteceu. Nossa senhora. Eu estava... Mas, então, aí, exatamente aqui é o gancho que eu queria pegar. Então, agora, partimos aqui exatamente porque a gente pensou na matéria a partir de agora. O que eu tenho que analisar? Nesse caso ali, da intimação errada, qual nulidade eu observei? Eu observei uma nulidade absoluta ou eu observei uma nulidade relativa? Porque vai fazer diferença, pessoal. A nulidade absoluta, a gente pode arguir a qualquer tempo. A nulidade relativa, eu sou obrigado a argui-la no primeiro momento em que eu falar nos autos. Vamos aqui. se vocês forem lá, voltarem lá no nosso material. Vou abrir aqui. Preze, está à disposição de vocês aí também. Eu vou abrindo aqui na tela para a gente acompanhar aqui, não ficar... É meio estranho se a gente falar aqui sozinho, né? Pensa que está sozinho e não está. Então, não fica tão aquele... Aquele papo de louco assim, né? Eu aqui no monólogo. Então, acompanha aí também na tela. Está carregando. O que que acontece? Eu vou pegar essa nulidade para mostrar para vocês ali e eu quero só que vocês visualizem o seguinte. Se é obrigação de vocês, como parte, se manifestarem no momento X e vocês não se manifestaram nesse momento X, eu tenho uma nulidade. Eu posso... Desculpa. Eu tenho uma preclusão. O que que vocês não podem admitir? A preclusão. O processo de vocês tem que ser bem conduzido porque se vocês... Ó, falamos de atos, trabalhamos na aula isso, os artigos e tal, aquilo lá. Falamos dos termos processuais. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma imagem que era de um termo que é o mais importante no processo de trabalho, que é a audiência? Está aqui, ó. Isso é um termo de audiência, tá? Isso é uma audiência minha num processo trabalhista que eu coloquei aqui para vocês só para vocês verem como é que é uma ata de audiência. Vamos lá. Prazos. Falamos da origem, dos prazos, da natureza, dos destinatários, próprios e impróprios. E agora, vamos chegar nas nulidades. Eu acho que eu comentei com vocês em sala de aula que a nulidade absoluta eu posso arduir a qualquer tempo. Ela é de ordem pública. Falei isso ou não? Vocês lembram? Não. Falei, né? Quem é que está aí mais? Bom dia. Bom dia. Eu, Vitória. Oi, Vitória. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. E a nulidade relativa ela tem interesse privado. O que que acontece? Pensem naquela nulidade ali naquela nulidade ali da situação do... da intimação do advogado ou da parte. Aquilo ali é uma nulidade, gente. Que é uma nulidade absoluta, tá? Porque eu tenho um vício que é insanável. Eu não consigo eu não consigo sarnicar aquele vício. Então, é obrigatório que aquele ato seja renovado. Então, no momento em que a parte viu e se viu prejudicada ela pode entrar nos autos, né? Ir aos autos e se manifestar pela renovação daquele ato. Então, a nulidade ela vai sempre trazer esse cenário de a gente não deixar que se admitam os problemas e verificar qual a nulidade que eu tive naquele caso e se a nulidade é absoluta ou relativa. Gente, o perigo é a nulidade relativa. Por quê? Porque a nulidade relativa é aquela em que eu preciso me manifestar no primeiro momento do processo. Se eu não me manifestar no primeiro momento do processo precluiu ou seja fale agora ou cale-se para sempre. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar acho que eu dei esse exemplo em sala de aula mas não tem problema a gente já toma um pouquinho. Estou em audiência na audiência eu levanto o juiz me pergunta estou ali como advogado de duas partes a juiz me pergunta doutores provas a produzir e aí eu digo excelência eu pretendo produzir prova testemunhal eu tenho duas testemunhas para serem ouvidas aí o juiz olha e diz assim doutor eu indefiro a sua prova tendo em vista que eu já estou convencido pela prova dos autos então a sua prova ela é desnecessária gente sendo ou não sendo desnecessária qual é o papel de vocês nesse momento? Fazer um protesto antipreclusivo por quê? Porque isso é uma nulidade que é uma nulidade relativa apesar de falar sobre o contraditório ampla defesa devido ao processo legal princípio da verdade ideal ela é uma nulidade relativa por quê? Porque é uma faculdade minha produzir ou não produzir provas se eu quiser chegar na audiência e não produzir prova testemunhal eu não preciso eu posso estar convencido de que aquelas provas dos autos ali está bem para o meu cliente o processo vai estar bem vai estar bem julgado com aquelas provas ok então eu não produzo provas ou seja é uma nulidade em tese relativa por quê? eu posso por minha espontânea vontade não, eu não quero não me importo com essa prova agora se a prova é indispensável gente é que tá a nulidade vai ter que ter um elemento prejuízo se aquela prova é indispensável ao deslinde do feito ao julgamento daquela situação o que eu vou ter? eu vou ser obrigado a pedir que o juiz exigir que o juiz produza aquela prova então o que eu vou dizer? excelência por favor não precisa brigar acho que eu até falei assim na sala de aula eu sempre conto a história e assim eu me se eu sou repetitivo às vezes já falei tô repetindo aqui gente mas é que tanta coisa aconteceu eu não lembro eu sempre conto a historinha de um juiz que chegava que chegava e nunca queria fazer prova não, prova não, não, não não tem prova não, não, não acorda, acorda, acorda tudo era acordo e eu chegava às vezes com uma ou duas testemunhas eu fazia audiência sempre nesse local e aí um dia eu cheguei e realmente era tipo assim meio dia e eu tinha duas testemunhas pra ouvir sabe? era um processo meio cabeludo então a gente ia até com certeza uma, uma e meia duas da tarde eram loucos de fome todo mundo na sala de audiência e aí tinha que ouvir testemunha vou fazer o que? tem que fazer o meu trabalho aí diz assim doutor eu tenho duas testemunhas doutor duas testemunhas porque eu vou negar porque não sabe? todo aquele jeito eu digo assim tá bem doutor o senhor indefere as testemunhas eu lanço meu protesto antipreclusivo tá ok o senhor julga o processo a gente vai almoçar e tá ó tudo bem cada um faz a sua parte aqui só estou fazendo o meu trabalho tá? então é isso que vocês tem que saber sempre né? e se for ao longo do processo gente esse indeferimento muito importante tá? ao longo do processo esse indeferimento também demanda um protesto antipreclusivo então se no meio do processo não é na audiência tá? houve um indeferimento de prova houve uma decisão contrária ao interesse do cliente de vocês primeiro momento em que vocês forem aos autos protesto antipreclusivo tá? anotem isso isso é muito importante não deixem passar que nem eu falei pra vocês o problema o maior risco do processo o tendão o calcanhar de Aquiles do processo nesse ponto é o protesto antipreclusivo quando a gente estiver falando de nulidade relativa porque daí o que acontece eu fiquei quieto não falei nada e o meu cliente teve um prejuízo no processo esse é o problema se é uma nulidade absoluta a qualquer momento em que a gente for aos autos a gente pode argui-la então muda digamos assim já é eu já consigo tenho mais uma salvaguarda e claro que isso é muito mais grave nulidade absoluta é muito mais grave do que uma nulidade relativa ou seja é a nulidade absoluta ela é arguível a qualquer tempo e a nulidade relativa ela tem que ser arguida no momento oportuno e aí no processo do trabalho como vocês estão quase cansados de me ouvirem falar o processo do trabalho corre o processo do trabalho é celeridade então assim os questionamentos que eu tinha feito mais a título não é para responder não é questionar nada os questionamentos que eu tinha feito para vocês a título de provocação eram esses para vocês verem assim ó intimações notificações por meio eletrônico são válidas né sim claro hoje em dia as notas são todas por meio eletrônico a gente recebe as notas todas por e-mail né olha só como é que eu faço de manhã aqui ó deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês eu tenho eu tenho uma uma colega no escritório que é a não tô não tá aberto aqui que é a responsável por cuidar dos prazos notas de expediente é com ela ela é excelente não passa nada não passa nem vento sabe impressionante as mulheres são muito melhores do que nós homens nisso vocês estão cientes né os homens aqui presentes então também por isso ela lá no meu escritório ela que é a responsável então o que acontece toda vez que vem a nota eu já tenho como procedimento chega porque as notas saem todas na minha OAB dica de economia tá gente sistemas de gerenciamento de processo esses online geralmente se paga assinatura pelo número da OAB então se vocês tiverem uma OAB no escritório vocês pagam uma assinatura se vocês tiverem duas pagam duas e assim sucessivamente façam um pedido falar sobre nulidade então vamos fazer vamos falar sobre nulidade eu vou mostrar pra vocês uma possível nulidade absoluta ó tá aqui meu vou pegar aqui uma petição buscar aqui pegar uma uma petição inicial acho que essa aqui nem é trabalhista tá mas tudo bem olha aqui ó ó isso aqui é um requerimento que pode dar uma nulidade absoluta olha o que que eu coloco sempre nas minhas manifestações o demandante requer primeiramente que todas as notificações e intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do procurador Rafael Pereira inscrito na OAB sob o número 65579 por que gente? o que que isso aqui tem a ver com a nossa aula? tem a ver com a nulidade absoluta se no meio do processo ou se alguma intimação alguma publicação alguma nota não sair em nome de Rafael Pereira OAB 65579 nulidade absoluta por que? poxa eu pedi especificamente porque tudo no meio do escritório gira ao redor da minha OAB então como é que eu vou saber como é que eu vou ter ciência de que aquela decisão foi publicada se não foi publicada na minha OAB entendem? então pensem nisso gente construam estratégia processual pelo amor de Deus eu tava falando com um colega agora vocês de repente devem conhecer também um baita professor o Ricardo Juliane professor de ensinos enfim advogado uma baita carreira e a gente falando a gente conversa muito sobre aluno vocês sabem disso e vocês conversam muito sobre professor também a gente sabe é natural mas assim o que a gente tava conversando em relação ao aluno hoje pessoal vocês tem que adquirir e é isso que a gente quer estimular em vocês vocês tem que adquirir a capacidade de construção de uma estratégia processual de saber quem prova o que porque assim aí vocês tem que saber de quem é o ônus da prova porque se não tiver aquela prova dentro do processo a parte que não provou é que vai ficar prejudicada pra vocês não saírem naquela ânsia de assim ah não mas eu preciso provar preciso provar bom eu tenho que saber ônus de prova chegaremos lá né carga dinâmica da prova e tal chegaremos nessa parte aí pra se construir uma estratégia processual então se eu não construir uma estratégia processual eu tenho muito menos chance de ter ele na defesa do meu cliente de novo eu dou uma visão sempre de advogado porque é o meu chão é o meu dia a dia então pra quem quer advogar mais ainda né vocês tem que aprender a construir estratégia não só de defesa no mérito de construção de provas mas de uma estratégia processual estamos aqui em processo do trabalho tá então entendida a questão gente ali atos termos prazos entendida a questão da nulidade relativa nulidade absoluta tem beleza depois eu vou eu vou mandar pra vocês um questionário tá eu tô fazendo pra todas as turmas tá dando um trabalhinho mas tá bem legal isso aí eu tô fazendo questionários só com questão só questão boa só questão assim ó corda esticada tá gente é concurso pra magistratura é concurso de nível é concurso ó régua lá em cima pra quê? pra vocês acostumarem com essas discussões aqui e pra vocês verem o nível de exigência que vocês vão ter por aí tá eu treino vocês pra magistratura aqui tomara né quando vocês forem juízes vocês lembrem que bom né você tá vendo que são aquelas questões lá de concurso passei porque as questões se repetem os bancos de questões se repetem não exatamente a questão mas os assuntos não mudam vão tendo uma coisa nova outra coisa aqui outra coisa acolá mas não se repetem então eu tô usando uma plataforma por enquanto essa tá que chama Go Conquer né depois eu vou mandar pra vocês ali ela é bem fácil ela é bem tranquila vocês só fazem um login ali sem aquela coisa básica de todas as plataformas infelizmente né mas você tem que monetizar de alguma maneira então é grátis mas eles monetizam talvez com os nossos dados enfim e aí vocês vão fazendo os quizzes tá é questão objetiva e explicação então assim com a nossa aula mais fazer aquela questão gente olha deu show de bola missão cumprida tá façam façam aproveitem a gente agora tá num período meio de de ócio criativo né então vamos aproveitar também eu tô produzindo muita coisa eu tô trabalhando um monte horrores em casa né pra também dar conta de fazer isso pra ajudá-los e a gente ter um bom desempenho aí nesse período que a gente não sabe até quando vai tomara que não muito coisa já tá feia direito de família parece já tá dando muita briga de casal né então tem que vamos ver até quando vai essa questão aí da quarentena tá bem beleza ok aqui tranquilo revejam tá pessoal ali tá sempre disponível no grupo pra vocês o preze vão lá revisam a matéria e assim vai ficar tudo bem ok bom falamos de princípios falamos de organização da justiça do trabalho falamos de atos termos atos termos prazos e nulidades processuais né falamos tipos de prazo uma situação só de prazo pessoal que eu quero colocar vocês aí acho que eu falei semana passada mas grifem na outra semana prazos na justiça do trabalho todos os prazos recursosais são de oito dias podem anotar quem não anotou ainda todos os prazos recursosais são de oito dias a exceção de um recursosais tá embargos de declaração único recurso que é cinco dias embargos de declaração embargos de declaração tá deixa eu ver se eu tô procurando aqui um eu tô procurando e aí eu tô procurando